Uma pesquisa revela que de cada 10 pessoas que usam óculos de sol, 4 dão preferência aos produtos piratas. Fator que pode prejudicar a economia e também a saúde dos olhos, né? Na hora de escolher os óculos de sol, algumas pessoas pensam na qualidade do produto. E outras pensam apenas no bolso mesmo. Esse foi na lojinha mesmo, aqui no centro. Com uma câmera escondida, fomos até o camelódromo de Arassatuba. A vendedora confirma a grande procura. Vocês vendem bastante? Vendem. É super parecido, né? Muito. Às vezes até o material. Esse aveludado aqui mesmo, ele está idêntico ao original. De acordo com o último levantamento da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, de cada 10 pessoas que usam óculos, 4 dão preferência aos produtos piratas. Conduta que traz prejuízos à economia. Os dados de 2012 e 2013 mostram que a venda dos óculos falsificados cresceram 25% no estado de São Paulo. Se for considerado o que deixa de ser arrecadado em impostos e analisado os empregos formais que poderiam ser gerados, os prejuízos ao estado chegariam a cerca de 200 milhões de reais. Para o presidente da Associação dos Logistas do Calçadão de Arassatuba, os estabelecimentos que trabalham com produtos originais calculam perdas nos lucros em torno de 30% por causa do mercado da pirataria. Além de atrapalhar na economia do Brasil e do comércio local, e isso é muito ruim, as lojas pagam impostos, que pagam funcionários, que pagam energia elétrica. Olhando assim parece tudo igual, mas um destes óculos é falsificado. Vem até com a capinha parecida com a original, mas não se engane, a qualidade é inferior. Uma peça falsificada a gente consegue identificar pela plaqueta, que não é uma plaqueta original da peça, não vem com as referências por dentro da haste, ela não tem referência alguma, e o som da lente é um som totalmente diferente, ele é um som mais seco, é uma lente plástica. E o prejuízo não é apenas financeiro. Esta máquina, encontrada em consultórios de oftalmologia, detecta com precisão se existe ou não proteção contra os caios solares nas lentes. Os óculos são considerados seguros quando deixam passar no máximo 10% de radiação. Quem não se preocupa com isso, pode estar sujeito a vários problemas de saúde, que surgem a curto ou a longo prazo. A gente vai ter aberrações na visão, a gente vai ter uma visão com menos qualidade, e isso traz efeitos mais momentâneos, que são os efeitos de visão, que não seja uma visão adequada, aberrações no campo de visão, sonolência, cansaço, e principalmente a cefaleia, quando se insiste em utilizar esse óculos. A longo prazo, a ausência do filtro pode levar a uma exposição maior, aos raios ultravioleta, que vão trazer doenças ao longo do tempo. Principalmente uma doença mais grave, que é a degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença de idosos, mas que pode ser trazida mais precocemente, dependendo da exposição que se tem aos raios ultravioleta. Obrigado.